Esse é o gol até pra tirar uma olhada, né? Desde quando a gente, eu sei que eu sou cristão e tal, fingindo em Deus, mas tem muito mal olhado aí, então a gente joga isso aqui pra quebrar um pouco. Esse é o mal olhado, tamo junto. Valeu! Toda final, toda final, joga o salgão. Se fizer o gol lá na frente, eu acabo com o jogo pra trás. Atenção no jogo, é isso, que vontade a gente tem. Essa foi a final, não é amistoso não, caralho, vamos jogar, é só isso. Aparece pra jogar, se apresenta. Não mais a gente achar o gol, a gente tem que ter paciência, tranquilidade, apertou, não dá pra fazer a jogada forçada, volta, volta. Vamos trazer os caras pra cima. Bom, rapaziada, tô aqui em Mogi das Cruz, hoje vou fazer uma final aqui do Fute 7, entre o time da Portuguesa e o time do São Francisco. Vai ser um grande jogo, uma grande final e a gente tá aqui hoje pra fazer a cobertura desse jogo, certo? Hoje, talvez seja pior, por ser jogo de final, nervosismo e tal. Na teoria, seria jogo menos difícil. Não vamos deixar, sabe? Não vamos deixar pro último minuto, não. Vamos correr. Antes de reclamar com o parceiro, vamos correr. Se a gente correr até o final, a gente vai conseguir o nosso objetivo, beleza? Acabou. Aqui é um jogo, é outro jogo. Não adianta nada a gente perder esse jogo, então vamos pra cima, mano. Os caras vão vir babando, aí vem o dobro. Primeira dividida é nossa, segunda dividida é nossa, é isso. Cansou, pede pra sair, mano. Tem um monte de cara pra jogar. Vontade o tempo todo. Primeira, segunda, terceira dividida, tudo nossa. Atenção em lateral, atenção na falta, fica na frente da bola, certo? Atenção no jogo, é isso. Que vontade a gente tem. Hoje a gente não pode entregar. Todo jogo que a gente jogou na cara, a gente já saiu entregando o gol. Entregando o gol, entregando o gol. Foi, né? O Higão trabalha com o pé o tempo todo. O cara procura o Higão o jogo todo. Não precisa nós tirar o Higão. Ele não pode chutar pro gol. A única coisa que ele pode fazer é achar alguém. Ele não pode chutar pro gol. A gente tem que ser superior em todas as bolas. Coloca o pé em todas as bolas. Certo, rapaziada? Bota. É igual o Du falou, o Teu falou, os caras tem mais qualidade, tem mais vontade que nós. Eles não tem, não. Eu duvido eles têm mais vontade que nós aqui. E outro, eu falo aqui e vou repetir. Se fizer o gol lá na frente, eu acabo com o jogo aqui atrás. E nós vamos sair campeão nessa porra hoje aqui, mano. Porque aqui é portuguesa, certo? Vamos fechar aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Um, dois, três, portuguesa! É seis contra seis, rapaziada. O jogo começou zero a zero também, gente. Seis contra seis, rapaziada. Não, mas zero a zero. Não tem ninguém melhor que a gente aqui. Como não tem ninguém melhor que a gente aqui. É vontade de ganhar. Mano, ninguém tem mais que agir. São as melhores equipes do campeonato que chegamos na final. É a terceira vez que eles enfrentam a nós em uma final. Vamos com respeito, com os pés no chão, mas sempre em luta do título, né? A gente chega aqui para ser campeão. A gente tem que ser campeão. A verdade é essa. Porque o elenco que nós montamos é para ser campeão. Como eles também tomam o mesmo pensamento. Mas o jogo se decide aqui, ó. Daquela linha para cá. Fora daqui, a amizade aqui dentro. O pau como, meu parceiro. É o terceiro campeonato que a gente chega na final com a rapaziada lá. O time de lá, qualidade pura. E a gente vai tentar defender esse título aí. Mas o jogo vai ser bom, com certeza. Igual. Bom, é isso aí, rapaziada. Vai começar agora o primeiro tempo. O de set. E a gente vai seguir aqui acompanhando essa final. E todos os melhores momentos desse jogo aqui, certo? Já se inscreva no canal. E deixa aquele like aí para estar fortalecendo. Vamos! Vem, 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 vem. Valeu. Valida, bispo. Gal. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.